Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Oi, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, como vocês estão meus amigos? Pois é, alguns jogos aí, eles gostam de se monetizar para se manter por um tempo, ou seja, para conseguir aquele degenzinho extra, né? Mas alguns deles acabam passando do limite e acabam adicionando tanto conteúdo extra pago, que quando você vai ver, mano, para você simplesmente ter acesso a tudo isso, você tem que desembolsar uma grana gigante. Eu não sou contra microtransações em jogos online, visto que eles precisam manter um servidor, bug, segurança, etc. Porém, entretanto, todavia, quando o bagulho é single player, eu acho até errado roupinha paga dentro do jogo. Porque, mano, é single player, você não tem para que se monetizar mais, você não tem que manter uma constância de atualização, por exemplo, na maioria dos casos. Mas alguns jogos passam dos limites. Vamos falar aqui dos jogos ali, que você consegue só todo o conteúdo se você for muito rico, porque é absurdo de caro e passa de qualquer limite do bom senso. Então, a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo ver esse absurdo dos vídeos ruins. Bem, The Sims com certeza foi o jogo que me fez aí ter a ideia de fazer esse vídeo. E, na verdade, ele já até apareceu em um outro vídeo que eu falo das DLCs mais caras, absurdas aí dos jogos. Isso porque, cara, The Sims não é um jogo que você compra o jogo base, que, por sinal, está custando 79 reais em promoção na Steam. E em promoção, hein? Porém, cara, se você for ver, todos os produtos que lança de The Sims direto, seja pacotes de expansão, seja coleção de objetos, que são alguns punhados de objetos que você tem que comprar para ter a mais no jogo, algo que provavelmente já estava lá, já tinha sido desenvolvido, só que eles vão lançando aos poucos. E aí, cara, The Sims 4 é um jogo que lança direto esse negocinho. É várias coisinhas, coisinhas, coisitas, tipo coleção de objetos de bebê, aí coleção de negocinho de vampiro. E aí, tipo, na OLED, quando você tenta comprar tudo que tem do The Sims 4, você não consegue, eles não mostram tudo, justamente para você não ver a bagatela que é o bagulho. Porém, chegando na Steam, a gente consegue ver muito mais transparentes todos os itens do The Sims 4. E a gente vê que, realmente, o bagulho é triste, sabe? Cara, só o jogo básico, como eu falei, é R$79,00. Se você for ver todos os objetos que você pode comprar, né, para conseguir praticamente tudo que tem de extra no jogo, apenas R$2.020,00. Isso porque grande parte dos objetos aí estão com 30, 20% de desconto, tá bom? Então esse valor, sim, aumenta muito mais. Eu só não fiz a somatória toda aqui porque eu tenho mais o que fazer na minha vida. E aí, né, tipo, R$2.020,00 para você desembolsar num joguinho, cara, que, tipo, coleção de objetos é algo que modders fazem, não no The Sims, mas em qualquer outro jogo, tipo, de graça, e lança lá para os caras, alguma galera doa ali para ajudar o modder e tal, mas é algo muito sem esforço, com preço alto, e se você for juntar tudo que é lançado aqui, realmente, você não consegue, cara, para os padrões aí da maioria das pessoas, você não consegue ter tudo no The Sims, a não ser que você ative o bom e velho modo aí do nosso querido Jack Sparrow. Aí dá para ter tudo no The Sims. E, na verdade, é o único modo de você conseguir tudo no jogo, né? Porque você não vai fazer isso, você não vai dar essa grana para a EA que não te trata como um consumidor deveria ser tratado, né? Então é daqueles jogos que você não está fazendo nada de errado, meu amigo. Mas não estou induzindo ninguém a fazer isso. Outro jogo que é menos agressivo que The Sims 4 é Street Fighter 5. Porém, né, o Street Fighter 5 ainda, ele é meio ganancioso. Ele hoje está custando 40 reais, porém, se você quiser ter todos os season 1, os personagens season 1, 2, 3, 4, tem, tipo, tem muitos pacotes, seja de roupa, seja de personagens, tudo aí você paga 324 reais, né? Então você paga, basicamente, 360 reais no Street Fighter 5, o que é algo bem alto, preço bem alto. Aí você vai me falar, ah, mas dá para desbloquear várias coisas com Fighting Money. Pois é, mas se você for tentar desbloquear tudo que tem ali, realmente é bem suado. Inclusive, se eu não me engano, foi ano passado aí, eles diminuíram o ganho de Fighting Money, que, para quem não sabe, é a moeda ali dentro do jogo. Você pode comprar coisas dentro do jogo. Eles diminuíram que, claro, né, eles diminuem justamente para fazer, induzir a galera a comprar esses pacotes, pacotes de season, né, dos personagens. E aí, quando você vai ver, se você for comprar as coisas em que vai lançando, você desembolsa mais de 300 contos, quase 400 contos em conteúdo desse jogo. Eu acho bem errado, por mais que seja um jogo que tenha multiplayer, né, eu acho que seria muito mais, assim, friendly se os caras lançassem roupas ali para os personagens, que de fato já tem, né, mas só pacotes para os skins para os personagens, ia ser da hora. Ia ser uma mecânica muito mais honesta, mais justa. Mas ainda assim, cara, né, 330 contos, 360 contos aí, você ter o conteúdo completo do jogo. Isso porque ainda está lançando mais, né? Um jogo aí, single player, que também tem uma certa ganância, é Eurotruck Simulator 2. Embora ele seja um jogo bem ali, considerado ótimo por muitos jogadores que curtem esse tipo de jogos, ele ainda é muito ganancioso. E não quer, consequentemente também, eu esqueci até de avisar, não quer dizer que esses jogos sejam tão gananciosos que eles sejam necessariamente ruins. A ganância é ruim, mas às vezes o jogo base, ele é bom. E um dos casos aqui é o Eurotruck. O The Sims e até o Street Fighter são bons jogos também. Street Fighter, alguns vão discordar. O Eurotruck, ele tem vários, tipo, vários pacotes de DLC. Seja pedaços de estradas sendo adicionada, tipo, França, Itália, ou pedaços de alguns países, né? Seja ali pacotinhos mais simples, como pinturas ali pros caminhões, coisinhas que vai mudando ali dentro do painel dos caminhões. Então ele tem várias coisinhas que eles vão dando jeito de lançar. Muitas coisas aqui tem cara de mod mesmo, que, tipo, o fã faz de graça. Mas eles lançam aqui pago. Alguns são até bem baratos, mas se você for tentar ter tudo, todas as estradas ali do jogo, além de você pagar 40 reais que tá o preço dele hoje na Steam, pra você ter tudo, você desembolsa pelo menos 523 reais. É, puxado, né, meu amigo? 523 pila aí pra você andar de caminhão. Daqui a pouco, vai juntando aí que você compra o seu caminhão de verdade, velho. Porque não é brincadeira. Junta aí, The Civis, Street Fighter, isso aqui, daqui a pouco dá um caminhão no bagulho. Tá, também não é pra exagerar tanto. Mas ainda assim, né, vende muita coisa ali, skin basicamente, mas sendo um jogo offline e algumas pistas e estradas, somando tudo isso dá essa bagatelinha aí de 523 reais, que é caro. Cities Skylines, um jogo aí de criação e simulação de cidade. Ele atualmente tá custando 55 reais. É um jogo também, bem ali, os fãs gostam dele bastante, porém ele também tem esse sistema de pacotes. Muitos simuladores gostam de fazer isso, eu não sei qual é o tesão do simulador de lançar tanta coisa. E aqui, sim, também, tipo, eles adicionam, vão adicionando algumas coisinhas, tipo monumentos, tem um pacotinho ali que adiciona monumentos históricos dentro do jogo. É, um jogo single player. Podiam adicionar isso daí gratuitamente, ou já tá ali quando saísse o jogo, sabe? Eu acho que deixaria os fãs mais felizes, talvez. Mas ainda assim, né, são vários conteúdozinhos extras aí, que se você quiser ter tudo, além de 55 reais do jogo, você vai ter que desembolsar 420 reais, que é caro, né? Cara, dá vários joguinhos, 420 reais, só pra você ter cositas aí extras feitas ali pra te pegar um pouquinho do seu dinheirinho, né? Deixar os desenvolvedores felizes da vida. É, é caro, né? É puxado, 420 conto. Talvez um dos jogos que ficaram mais famosos nesse formato de milhares de DLC seja Train Simulator. E, cara, tipo assim, na Steam você consegue ver o somatório dos conteúdos extras do jogo, né, na página inicial. Porém, 3 Simulator você não consegue ver, porque você desce e simplesmente aparece pra você ver todos, que, tipo, são mais de 600 DLCs no bagulho. É muita DLC. É, e essas DLCs lançam, tipo, desde muito tempo. Eles vão lançando DLCs, ao invés de, tipo, lançar um jogo novo, eles vão atualizando o nome do jogo, mas vão lançando DLCs aí pra gerar conteúdo, né? E, cara, foi mostrado aí que em 2019 todas as DLCs do jogo custam 9.700 dólares. Com dólar 5, quanto aí, mano? Você multiplica isso aí? Mais 50 mil reais de DLC. Se você quiser jogar tudo que tem no Train Simulator, você quer ter tudo, você quer ser o colecionador master desse jogo, 50 milzão aí, ó. À vista... Acho que a gente nem aceita... A gente não aceita parcelado, nem sei. À vista aí, ó. Toma 50 mil pra ter tudo nesse jogo. É um absurdo. Não justifica. Por mais que o jogo vá lançando conteúdo aí desde 2009, eu acho, esse valor pra você ter tudo nele não justifica nem um pouco. E só pra finalizar, nós temos mais um simulador. Que é o simulador de voo da Microsoft. Microsoft Flight Simulator X. Esse jogo aí, ele constantemente adiciona pacotes de add-ons DLC. E que somando tudo dá 4 mil doletas. 4 mil dolarezinho, né? Ou aí, convertendo praticamente 20 mil reais aí. Se você quiser ter todo o conteúdo desse jogo. Tem que ser meio que ser um shake pra poder comprar tudo isso aqui. E, mano, se você for ver, tem uns bagulho meio absurdo. Que, por exemplo, tem uma edição do Boeing 747. Que é uma versão ali... É uma versão dele, né? Que adiciona esse Boeing no jogo. E, simplesmente, pra ter isso, você paga 65 conto, cara. Tipo, o preço de um jogo full. Dependendo aí, em alguma promoção. Isso, pra listar uma das 200 DLCs que esse jogo tem. Óbvio, variando de preço. Mas, ainda assim, cara. Se você quiser ter tudo, todas as coleções de tudo. Ser um complexionista de ter tudo do jogo. Você vai ter que ser um pouquinho rico, né? Eu sinto lhe dizer. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa seu like. Se inscreve no canal. E, se você já comprou algum desses jogos aí. com todos, né? As DLCs desses jogos. Sinta-se livre pra doar aqui pro canal. Porque, meu amigo, você tá com grana. Brincadeira essa parte. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. É nóis. E fui.